Família que mais cresce nesse Brasil inteiro, olha só, temos aqui jogo decisivo, na verdade dois jogos decisivos que eu vou fazer nesse episódio. Temos nada mais nada menos que Juventus e Liverpool, duas finais, tá? Geralmente eu faço final em episódio específico, mas como a gente tem passado muito por isso, rolou aqui muitos jogos em episódios exclusivos, resolvi mandar essas duas finais nesse episódio. Então temos a final da UEFA Super Cup, que é o mais importante, e temos a final aqui da FA Community Shield, contra o Liverpool, como eu falei. Família é o seguinte, eu só vou mudar cabelo, tudo mais, depois dessas duas partidas, e aí eu vou abrir votação no meu Instagram, então segue lá, arroba lucasdescordeiro, já pra participar do sorteio que vai rolar daqui a pouco, falta pouquinho pra se a gente tentar atacar, e também participar dessas votações que vão acontecer. E outra coisa da hora nesse episódio é que é o nosso reencontro com o Tottenham, né? Depois das férias, Copa América, a gente volta aqui jogando na ponta direita, ele trouxe, não trouxe o Quarteto Fantástico, fiquei chocado. Agora eu fiquei chocado. Mano, não é possível. Cadê o Dele Alli? What? Dele Alli foi vendido? Não, tá aqui, tá aqui na reserva, não tinha visto. Dele Alli tá aqui na reserva. Ele botou o Jude Bellinger, né? Que foi contratado, 78 até que é bom, vamos ver como é que ele vai ser aqui no Tottenham. Aqui tá o trio de ouro, o Los Celso que sempre joga também, vem pro jogo. E do outro lado, Cristiano Ronaldo de bala. Vamos jogar contra essa duplinha, tem Arthur, tem Dele Alli, é um bom time, é Juventus, né família? Então a gente volta das férias, já pra um jogão. E lembrando, a gente foi melhor da Copa América, artilheiro, capitão, vamos ver se a gente volta com essa vibe boa. Vamos com tudo pra cima, Juventus e Tottenham, final da UEFA Super Cup. Oi, muito boa noite, pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. E começa a partida, estamos de volta, família. Jogando pelo Tottenham de novo. Enfrentando nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. E lá vem o Juventus, tira. Fala aí, Cleber Machado, tamo junto. Tô de volta das férias, Cleberão. Tava com saudade também, velho. Já tamo aqui pedindo a bola. Heitor. Se apresenta, a bola vai pra ele. Ele já soltou lá pro Harry Kane. Não deu. Tá aí o homem, Cristiano Ronaldo. Heitor já rouba. Vambora, vambora. Nossa, olha quanto jogador aqui, mano. Que que é isso? Foi boa a bola, hein? Boa jogada. Se manda, Lucas. Alexandro, brabo. Mas saiu mal demais. Som. Toca pro Harry Kane. Jogo movimentado. Tottenham procurando espaço. Heitor. Joga pro Lucas. Levou, faz o cruzamento. Na verdade, girou o jogo, né? Por que que ninguém foi na bola? Vocês têm medo de jogar futebol, caramba? Lateral pro Tottenham. Já deu uma pistoladinha aqui. Lucas domina, gira. Consegue ganhar. Bateu. Procurou um ângulo. Que isso. Boa, mano. Já tô vendo que a gente sempre leva vantagem nesse giro e nessa batida colocada, né? Heitor ali perto. Putz, que domínio. Não foi esse, Luquinhas. Não pode, mano. Jogador caro. Não pode dominar assim. Juventus tenta. Heitor tá na marcação. Tocaram errado. Sonzinho. Bola pro Harry Kane. Ele gira, toca no Lucas. Olha o Harry Kane na trave. Vai voltar aqui, Lucas. Tentou fazer a finta. Fica com a bola. Vem o Arthur. Vamos passar aqui. Tottenham procura espaço. Passei errado. Segura aí, filhão. Son. Passou por mim, né, mano? Essa inteligência artificial é incrível. Como ela é burra, velho. Cristiano Ronaldo vai levando o time pro campo de ataque. De inteligência ela não tem nada. E o Tottenham procura. Tocando a bola. Devolveu. Vamos tentar um chute de esquerda. Isolamos. Tamo se apresentando bem. Tamo chegando bem. Falta acertar a finalização. Boa bola. Tem lá no meio. Isso. Son. Kane, Son, Lucas, Alexandro. Todo mundo. Girou como deu. Jogou. Vai vir aqui. Opa. O juiz manda seguir. Que isso. Tudo igual aqui. A gente tá tentando bastante. Tentou tentar um pouquinho melhor na partida, né, família? E vambora. Tá na área, mas ninguém tá entrando. Dá pra fazer jogada de fundo. E o Heitor na frente. Boa. Heitor tocou bem. Pra velocidade. Vamos. Cruzamento. Vai, Son. Que milagre. Boa jogada, mano. Olha lá. Heitor tocou no fundo. A gente foi e faz o cruzamento certinho. O som foi bonito. Mas o goleiro, mano, que defesa. Escanteio. Vamos cobrar. Cruzamento. Ó o goleirão. Saiu bem. Tá fora do gol. Não tá mais. Bola chegou aqui. Deu certo ainda essa jogada. Nem acredito como. Tem na ponta aqui o Heitor. Tocou mal. Só dá a totem, família. Ah, Juventus não consegue jogar. Boa bola. Escapou de dois. Ainda jogada. Não, o Kane não tava atento. Heitor toca no Lucas. Devolveu no Heitor. Muita marcação aqui. Bola pra gente. Cristiano Ronaldo marcando o Lucas. A sensibilidade do cruzamento na área. Eu encaro. Cristiano Ronaldo não vem. Então vamos pra área. Cruzamento. Que isso, som. CR7 não quis vir em cima. Ficou com medo de ser tribulado. Olha lá. A gente ficou ciscando, ciscando. O cruzamento foi feito. E o som mais uma vez não consegue marcar. Saiu o Heitor. Entrou o Aurier. Mas o Heitor tava muito bem na partida. E só dá a totem. Impressionante. Quase que o Kane pegou. Mas aí que mora o perigo. Contra-ataque. Boa. Sei não. Tô sentindo que a gente vai pra prorrogação ou pênalti. Entrou o Dele Alli. Talvez agora mude alguma coisa. Dele Alli geralmente entra bem. O Holocelso. Olha esse contra-ataque. Pode ser fatal. Na frente. Quem é esse? Eu nem pedi a bola e tocou em mim. Vai, faz. Bateu. Pegou o goleiro. Tá valendo tudo. Dele Alli. Tocou na frente. Mano, o Chelsea tá fazendo uma partida dos deuses. Que isso. E agora virou. Pelado. Os dois times estão tudo pra frente. Os treinadores colocaram os dois times pra frente. Vocês podem notar lá embaixo. Do lado do nome. Tá no máximo, velho. Os dois times. Bora, bora. Que bolão. Será que vai dar pro som? Tô fechando pelo meio. Somzinho. Ganhou. Levou bem. Se atrapalhou. Não conseguiu. Tira a zaga rasgando, mano. Que perigo isso aí, mano. Lá vem agora Juventus. Com o Borut. Demiral, na verdade. Boa, Dele Alli. Vai que a gente tá com espaço. Tem no meio. Isso. Som. Não. Somzinho. Tá perdendo bola demais. Bola no som. Tocou mal. Mais um passo errado. E aí dá o ataque pra eles. Perigosíssimo. Olha isso. Aurier. Não conseguiu roubar. Lá vem a Juventus pra fazer. Salvou. Contra-ataque é nosso. Se o som ganhar. Que correria. Tenta puxar contra-ataque. Não consigo botar na frente também. Agora lá vem a Juventus. O jogo vira aquela pelada. Bola na área. Corris. Que jogo, mano. Escanteio. Pra Juventus. De bala na bola. Botou. Tira o goleirão. Acaba a giz. Que isso? O goleiro deles tá aqui. Que isso? Ele pegou a bola do nada. Prorrogação ou pênalti? Vamos descobrir agora. É prorrogação, né? Ou seja, teremos mais emoção pela frente. Os dois times já cansados. Estão voltando de férias agora. De bala. Perdeu. O time morreu, hein? Lá vem a Juventus. Tô sentindo que vai dar ruim. Quem fecha, boa. Lucas vem pegar a bola. Deu o tapa. Aurieira. Olha eu correndo aqui, mano. Tô morto. Vamos lá. Não vamos... Esquecer aqui. Se esconder do jogo. Calma. Arthur. Bola na área. Lá vai Kane. Se joga, filho. Lucas traz pro meio. Dribla bonito. Bateu. Fraco. 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 Tá cansado. Tá cansado. E meteu a mão direita na bola. O goleiro. Perdeu uma bola. Harry Kane tocou como deu. Tem lá no meio. O tapa. Faz. Faz. Perdeu. Agora. Faz. Harry Kane. Vamos. Sempre ele. Harry Kane marca. Eu vou morrer. O meu coração vai parar, mano. Que que é isso, mano? Na moral. Eu tô sem acreditar. O que o Chersley fez nesse jogo não tá no papel, mano. Olha o tapa. Pegou uma. O cara se perdeu. Harry Kane conseguiu. Só vai, família. Tô sem voz já, mano. Acabou o primeiro tempo. Ainda tem mais um. Mas, cara. O Chersley carregando a Juventus nas costas. Loris também brilhou. Mas o que o Chersley fez nessa partida, mano. Surreal. A Aurier toca aqui já. Lucas já botou. Fez a finta. Traz pelo meio. Tapinha pro Harry Kane. Harry Kane devolveu mal. Oxi. Tá impaciente, Bonucci. É o Demiral, né? Tô falando do Bonucci. Não, mas acho que foi o Bonucci que fez a falta agora. Foi ele mesmo. O som tá na bola. Vamos ver que ele vai aprontar. Botou na área. Lá atrás. Tirou de soco. O rebote é nosso. Que isso? Lucas. Faz uma finta. Vai enrolando o jogo. Só pra irritar os caras, mano. Vai chegar mais um aqui, ó. Foi levando o que deu, né? Foi levando o que deu pra enrolar. E deu certo. Cuidado. Cuidado. Lucas. Boa. Aurier. Tô mal pra caramba. Vamos. Lucas. Bateu. A gente tá merecendo demais. A gente tá jogando muito nessa partida, velho. Olha lá como a gente tira do zagueiro. Nossa. Passou perto. Estamos mortos também, velho. Falta pouquíssimo pra gente conquistar mais um título. E acabou. Campeões da UEFA Supercamp. É mais um. A prateleira. Mano, eu tô falando tudo errado. A prateleira tá ficando pesada, família. A prateleira tá ficando cheia de títulos. Vamos ver a imagem aí, pô. Sem voadora, sem empaulada, sem pancada, sem discussões e mimimis. Uma tarde daquelas que só futebol pode oferecer. 1x0. Foi um jogo tenso. Tcheras fez de tudo, mas não conseguiu. Foi a nossa primeira partida na temporada nova, na temporada 5. Não marcamos, mas jogamos bem. E agora é só pedrada. Já tem o Liverpool aqui, Tami. Não dá pra respirar nesse episódio. Tá aí, ó. Tem até uma intro. Família, já vamos direto aqui. Vem que o Mourinho aprontou. Ai, mentira que eu tô machucado, família. F. Eu machuquei. Não, mano. Não. Shaquiri, que foi contratado essa temporada, vem pro jogo. Quem sabe role a lei do ex, né? Putz, eu não acredito nisso, velho. Estamos machucados. O que foi? Hematoma. Tá de sacanagem. Vamos simular. Campeones. Que fase, meus amigos. É mais um título. O Totten tá papando tudo. Vem que a gente não jogou, mas a gente foi campeão 1x0. Então a gente começa a temporada com dois títulos. O EFA Super Cup e essa Copa aí da Inglaterra. Ó, notícias importantes. Temos eliminatórias pra Copa do Mundo. A próxima Copa do Mundo. Fizemos história. Isso é demais. O clube fez história hoje e tenho muito orgulho disso. Dois títulos rapidinho, velho. Tamo na história com certeza. Vai começar a Premier League. Porém, a gente foi convocado aqui pra jogar eliminatórias da Copa do Mundo. Então é o seguinte. O que a gente vai fazer? Vamos terminar o vídeo aqui, já que teve as duas finais. A gente já voltou. Tá aí, ó. Estamos já recuperados. E essa temporada, família, como a gente vai continuar jogando de meio campo ofensivo. Eu vou abrir uma votação agora. O que vocês acham de a gente aprender essa posição ponta-direita? Acho que a gente não aprendeu ainda, né? Deixa eu ver. Ou já e eu tô maluco. Deixa eu tirar aqui de velocidade e chute. A gente não aprendeu ainda não, hein? Então eu vou abrir a votação lá no Instagram. Só votar sim ou não. É a nossa posição que a gente tem jogada. E a gente vai jogar mais essa temporada no Totem. E aí ajudaria, com certeza, em um pouquinho mais de over. Porque a gente tá com 78. Provavelmente sobe aí pra 80, 82, eu acho. O que vocês acham? Vamos lá pro Stories. Provavelmente eu vou abrir a votação durante a tarde. E esse episódio a gente termina aqui com dois títulos, família. Dois títulos. Confia que temos Liga dos Campeões. Essa temporada a gente vai com tudo pra cima da Liga dos Campeões. Tamo junto e até o próximo vídeo.